Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos na área do direito. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário e direito comercial. Questões relacionadas a como abrir uma empresa, questões tributárias como imposto de renda. Então mande a sua pergunta para nós. Não fique com dúvidas por nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou também já aproveita, salva no seu celular o nosso WhatsApp DDD 051-985-946-773. E hoje vamos falar aqui sobre direito comercial, tirando dúvidas sobre imposto de renda, empreendedorismo e quem está conosco aqui hoje é o contador, mestre em economia, um dos fundadores do grupo Fortus, Evaneiro Aguiar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, João. Então já vamos para a nossa primeira pergunta aqui, que é da nossa telespectadora Andressa, aqui de Porto Alegre. Ela faz uma pergunta que muita gente tem dúvida também. O que é a malha fina, Evaneiro? Muito bem, boa pergunta, Andressa. Muito obrigado pelo envio das perguntas. Todos que tiverem dúvidas, por favor, façam que a gente vai responder da melhor forma possível. Nós estamos numa época que muitas pessoas estão caindo em malha fina. Mas o que que significa isso? A malha fiscal nada mais é do que uma retenção da sua declaração após a entrega pela Receita Federal diante de alguma inconsistência, algum erro, algum cruzamento de dados que a Receita Federal fez dos dados da sua declaração entregue com os dados de outras fontes também obrigadas a fazer entrega de declarações ao governo. Cito aqui instituições bancárias, clínicas, médicas, empresas, ou seja, essas outras instituições também são obrigadas a fazer entrega de declarações ao fisco. E há um cruzamento de dados em que a Receita Federal faz, então, usando critérios, a retenção da declaração do contribuinte e isso faz com que a declaração fique pendente de regularização. Ocorre também, algumas vezes, um chamamento para prestar esclarecimentos não necessariamente por erro, mas sim porque a Receita Federal utiliza critérios para pedir esclarecimento aos contribuintes, como, por exemplo, despesas médicas altas, elevadas em relação à sua renda. Não que o contribuinte esteja errado, mas que a Receita Federal quer que apresentemos provas daquelas despesas. Então, o contribuinte tem que ficar atento para fazer essas correções. Tem algum motivo, assim, que é mais frequente que o pessoal cai em malha fina? Temos, temos diversos motivos que, na verdade, não tem um ou outro. Aquele que a gente diz que é o campeão é a inconsistência entre a variação patrimonial, o que é isso? As compras de bens, o aumento do patrimônio do contribuinte ou redução das suas dívidas, inconsistente com a sua renda. A pessoa teve uma renda de 50 e uma variação no patrimônio de 100. O que justificou? A Receita Federal poderá chamar. Mas temos diversos outros itens, João, que estão aí inseridos nesse critério. Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima pergunta. É a telespectadora Joyce da cidade de Gravataí. Como saber se eu caí na malha fina, Ivanheira? Muito bem, Joyce. Obrigado pela pergunta. Uma primeira situação seria o contribuinte que não tem ainda o seu cadastro lá no ECAC, que é o portal virtual da Receita Federal, onde ele tem uma caixa postal que a Receita envia as notificações. Então, o contribuinte que não tem ainda esse cadastro, ele vai receber uma cartinha na sua casa, na sua residência, informando que tem uma inconsistência e deverá, então, apresentar documentação. Já o contribuinte que tem esse domicílio tributário eletrônico, que significa a pessoa que se cadastrou para receber informações lá na sua caixa postal, neste caso, todas as notificações da Receita Federal vão para essa caixa postal. E também a pessoa que é atenta ao acompanhamento do processamento da sua declaração, lá no ECAC da Receita Federal, tem um serviço chamado Meu Imposto de Renda. Ao entrar nesse serviço Meu Imposto de Renda, lá no ECAC, a pessoa poderá ver o status da sua declaração, se ela está processada, se ela está em fila de restituição ou se ela está com pendência. Estando com pendência, a pessoa poderá, então, fazer a verificação através de um serviço, lá mesmo, no Meu Imposto de Renda, qual é o motivo desta inconsistência e terá toda a orientação para fazer, então, a correção ou envio das informações para a Receita Federal. E o pessoal, quando recebe essa cartinha, vai lá no escritório, lá, o pessoal chega muito preocupado, muito nervoso, quando chega uma cartinha da Receita Federal? É, é uma situação bem delicada, as pessoas realmente chegam apavoradas, essa é a palavra. Por quê? Porque, normalmente, a Receita Federal, ela leva um tempo para fazer o envio dessa cartinha para a pessoa. Então, primeiro, a pessoa vai ficar pendente lá de regularização. Se não corrigiram, realmente a Receita envia. E, normalmente, também a Receita Federal, ela pede informações que vão muito além daquelas necessárias. Então, a pessoa realmente chega bem preocupada, João. Bom, a Azelique, da cidade de Alvorada, pergunta, o que acontece quando há um erro na declaração? Bem, um erro na declaração. Se o próprio contribuinte se deu conta deste erro, ele poderá fazer a correção. Basta fazer uma retificação, uma correção da sua declaração e fazer o reenvio. Quando há uma inconsistência e a pessoa não percebeu, ele vai cair em malha fina. Estando em malha fina ou pendente de regularização, a pessoa, então, ela poderá, se não for notificada pela Receita Federal, ela mesma fazer a retificação e corrigir este erro. Caso tenha recebido já uma notificação da Receita Federal, há necessidade de apresentar a documentação. E essa correção poderá e será feita pela Receita Federal. Muito bem. E tem que lá, pode, como é que faz, se tem uma, chegou a cartinha para fazer essa defesa, tem que ir pessoalmente na Receita Federal daí? Não. Nós, já há algum tempo, temos um serviço também lá no portal virtual da Receita Federal, o ECAC, em que a pessoa tem que ter o acesso através da sua conta do gov.br, nível de segurança prata ou ouro. Com isso, a pessoa vai abrir um dossiê digital, é chamado um processo via dossiê digital, em que a pessoa vai escolher o serviço, que é a apresentação de documentação de malha fina, e vai incluir tudo virtual, essas informações, esses documentos comprobatórios para que a Receita Federal faça a análise. Então, hoje nós temos um serviço chamado um dossiê digital, um processo digital, em que o contribuinte faz a inclusão virtual de todos os serviços todos os serviços. Então, o pessoal pode fazer sozinho, mas o auxílio de um profissional como contador ajuda bastante, imagina. Bem importante, bem importante, até para tranquilizar o contribuinte. Muitas vezes as pessoas ficam muito preocupadas, exageradamente, e achando que tem uma coisa muito errada, e muitas vezes não é um erro, é apenas uma necessidade de envio de informação realmente para a Receita, e isso é bem normal. Eu estou em malha fina, João. Bom, este ano eu caí em malha fina, e está tudo certo, vou apresentar a documentação e sairei da malha como aconteceu em outros anos. Bom, temos aqui a pergunta do Sr. Gregor, aqui da cidade de Porto Alegre. Descobri, depois do prazo, que estava obrigado a declarar. O que faço agora e quais são as consequências, Ivaneiro? Muito bem, Sr. Gregor. Bom, o que faz agora é a entrega da declaração. Entregar a declaração fora do prazo, mas entregar a declaração. Uma declaração completa, com todas as informações, com o seu cadastro, rendas, pagamentos, todo o seu patrimônio, dívidas, se houver, e fazer a entrega para a Receita Federal. Isso é o que deve ser imediatamente feito. Mas, naturalmente, quem está obrigado à entrega da declaração e está fazendo fora do prazo, terá uma multa. Uma multa mínima de R$ 165,74, ou 1% do imposto devido ao mês de atraso. Também limitado a um mínimo R$ 165,00 e um limite máximo de 20% do imposto devido. As pessoas, às vezes, se confundem quando elas têm um pouquinho do imposto a restituir. Teve um valor alto retido ao longo do ano e um pouquinho a restituir. O imposto devido é aquele que ficou retido lá. O pessoal, ao longo do ano, sofreu retenções. Restituiu um pouquinho, mas aquele grosso daquele valor, até 20% daquele valor poderá ter que pagar de imposto. R$ 165,74 é o valor mínimo. O pessoal que está nos assistindo, o prazo já acabou? Para os demais estados do Brasil, nós estamos no Rio Grande do Sul, acabou lá em 31 de maio. Para quem está aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem até 31 de agosto para fazer a entrega da declaração de imposto de renda 24, base 23. Então, a gente ainda está no prazo. No caso aqui do senhor Gregor, que mandou a pergunta para nós, provavelmente ele tenha caído em malha fina do ano passado, no ano de 2023, base 22. E se a pessoa morou em São Paulo, se mudou para Porto Alegre, como é que fica? Ela coloca o endereço de Porto Alegre e fica o prazo do Rio Grande do Sul, no caso, 31 de agosto. Exatamente, João. Vale o domicílio tributário do contribuinte. Inclusive, na Receita Federal, temos uma atualização de endereço na própria declaração de imposto de renda, onde a pessoa vai informar se houve mudança de endereço. Se ela clicar que sim, houve mudança de endereço, passará a contar o endereço tributário aqui no Rio Grande do Sul. Nossa última perguntinha desse bloco, eu acho que você já meio que respondeu, que é o Leandro aqui de São Neopoldo, do Vale dos Sinos, como corrigir uma declaração com erros? Muito bem, Leandro, obrigado pela pergunta. Bom, nós temos algumas formas, porque nós temos algumas formas também de fazer a entrega da declaração. Então, se o contribuinte fez a entrega através do programa, aquele que é instalado no computador, é lá que a pessoa vai, então, abrir a sua declaração, vai marcar que é uma retificação, uma correção, aí vai gerar uma nova declaração em preenchimento. A pessoa vai informar os dados corretos e vai fazer a transmissão novamente da sua declaração. Com isso, receberá um novo recibo e esta nova declaração entregue, ela substituirá a anterior integralmente. Se a pessoa fez a entrega online, ou através do serviço Imposto de Renda, ou lá no meu Imposto de Renda da Receita Federal, no ECAQ, lá também é possível marcar como retificadora, fazer a correção e a entrega da sua declaração, no caso, online. Bom, aqui estamos assistindo ao programa hoje, algumas dúvidas sobre o Imposto de Renda nesse primeiro bloco, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Então, falamos que era rapidinho, já estamos de volta, lembrando você que nos assiste, o programa é o de utilidade pública, então se você tem dúvidas sobre as diversas áreas do direito, não fique com elas, mande para nós. Dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas sobre empreendedorismo, questões sobre Imposto de Renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail, consumidorempauta, arroba tv.com.br, ou também pelo nosso WhatsApp, dd051-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre do direito comercial, dúvidas sobre Imposto de Renda e sobre questões relacionadas ao empreendedorismo. E quem está conosco aqui hoje é o Evander Aguiar, contador, fundador, um dos fundadores do Grupo Fortes, esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é da senhora Natália, da cidade aqui de Alvorada. Qual o prazo que eu tenho para corrigir um erro na minha declaração de Imposto de Renda? Essa é uma pergunta bem recorrente para nós, Natália. Obrigado pela pergunta. São cinco anos, cinco anos que o contribuinte poderá corrigir a qualquer tempo a sua declaração, seja por um esquecimento de algum bem que a pessoa precisou incluir, seja por algum item que ficou de fora da sua declaração, enquanto não receber a notificação da Receita Federal, neste prazo de cinco anos, a pessoa poderá fazer a retificação, a correção dos dados na sua declaração. Em alguns casos em que o contribuinte pagou, por exemplo, o Carnê Leão ao longo do ano, esse prazo de cinco anos conta do próprio ano do calendário da declaração. Por exemplo, uma pessoa que seja um profissional autônomo e pagou o Carnê Leão ao longo do ano de 2023, nós estamos em 2024. Estes cinco anos contam 23, 24, 25, 26 e 27. Já a pessoa que teve somente a entrega da sua declaração, ela não pagou o DARF ao longo do ano, conta a partir do ano seguinte, então 25, 26, 27, 8, 9. Então ela teria mais um ano lá na frente para fazer a correção. Bem importante a sua pergunta. Temos aqui o Jorge, aqui de Porto Alegre, ele pergunta, como fazer a declaração retificadora? Muito bem, Jorge. A gente fez uma breve explanação sobre isso anteriormente, mas basicamente é ir até o local onde foi feita a sua declaração original, sendo no programa, ou seja, no portal ECAQ da Receita Federal, onde nós temos lá um serviço chamado Meu Imposto de Renda, que eu recomendo. Através deste serviço, você vai marcar que é uma declaração retificadora. Importante ter um número da declaração original. Isso é bem importante para poder fazer a correção, eu tenho que ter um número da declaração original. Original é aquela primeira que foi entregue. Então eu vou marcar que é a retificadora, vou incluir o número do recibo da declaração original e vou fazer a correção, então, daquela informação, inclusão de informação e fazer uma nova transmissão para a Receita Federal. Com isso, a minha declaração anterior será totalmente substituída por esta nova. Meu bem, é tipo uma pessoa, ela vai retificar uma declaração de três anos atrás e ela não achou a sua declaração, ela não tem lá o número do recibo. Como é que ela faz para consultar esse número para poder retificar? Importante pergunta, João. Tenha a senha do gov.br, nível prata ou ouro, e vá até o ECAC, que é o serviço virtual da Receita Federal. Lá vai ter o serviço meio imposto de renda e tem os dados de todas as informações, de todas as declarações entregues ao longo do ano. Não tem acesso, não tem o gov. Bom, vai até a Receita Federal pessoalmente, que lá você vai conseguir esse dado, essa informação, no número do recibo do seu imposto de renda. Temos aqui a pergunta da senhora Gabriela, também aqui de Porto Alegre. Ela fala o seguinte, caí em malha, fui notificada e corrigi a minha declaração, que estava com erro. E agora? Demora muito? Bem, Gabriela, agora é aguardar. A Receita Federal, assim como o contribuinte, que tem cinco anos para retificar a sua declaração, a Receita tem cinco anos para analisar a documentação entregue, João. Imagine, cinco anos, mas esse é um prazo legal. Normalmente, antes disso, a Receita Federal já faz a análise da documentação entregue, faz então a liberação. Importante, a pessoa entregou a documentação, terá uma consequência. A Receita Federal vai analisar essa documentação. Se ela estiver toda correta, a Receita poderá corrigir, então, a sua declaração e ela segue num processamento normal. Se tiver imposto a restituir, a pessoa vai entrar em fila de restituição. Se, porventura, ainda permanece uma documentação, uma informação errada, a pessoa poderá receber, então, uma autuação, uma notificação. E aí, essa multa poderá ser de 75%, 150% e até 225% do imposto devido. Se a Receita Federal verificar e comprovar que houve alguma fraude proposital em que o contribuinte utilizou documentos falsificados, alguma informação proposital para restituir mais ou pagar menos. Então, bastante atenção. Fez a entrega da documentação, tem que ser uma documentação idônea. Porque a Receita Federal poderá notificar e aplicar pesadas multas de ofício, além dos juros pelo imposto devido, multa de ofício, bem importante. Já chegou algum cliente lá, que chegou uma cartinha da Receita Federal, tem que pagar uma multa de 50 mil reais. E já conseguiu reduzir esse valor? Sim, sim. A Receita Federal, ela dá um prazo para a pessoa apresentar a sua defesa ou realizar um pagamento ou parcelamento. Isso é um benefício que o nosso regime tributário permite, salvo em caso de fraude. Se é um valor devido, este processo se extingui com o pagamento do imposto devido. Então, pagamento ou parcelamento muitas vezes reduzem pela metade o valor dessas multas de ofício. Mas também a pessoa pode ter documentos ali e criticar aquele valor, né? Sim, sim. A pessoa, ela recebe também um novo prazo para argumentos, para contestação administrativa no primeiro momento e até mesmo judicialmente no momento seguinte. Então, a pessoa, ela terá todos os prazos legais, se ela estiver correta com a sua documentação, com a sua argumentação. Então, a pessoa poderá também argumentar, fazer uma nova contestação daquela autuação. Eu tenho uma pessoa, uma pessoa me procurou, me questionou, que ela teve o CPF bloqueado e um dos motivos, talvez, ela ache que foi a não entrega do imposto de renda. Isso pode ser, é verdade? Sim, é verdade. A primeira consequência quando a pessoa é obrigada a fazer a entrega da declaração e não entrega a sua declaração é o seu CPF fica pendente de regularização. E poderá, inclusive, ser, se isso acontecer por longos anos, ser baixado esse CPF, ele ficar inativo. Então, bem importante a pessoa fazer a regularização. Mas pendente de regularização vai trancar conta bancária, financiamentos. Então, tem uma série de consequências. Não deixe de entregar a sua declaração mesmo depois do prazo. Bom, então, essa aqui é a pergunta agora do Gabriel, da cidade de Portão. Ele fala o seguinte, estou planejando em abrir uma pequena oficina com a minha indenização da rescisão, aqui em casa. Por isso, gostaria de saber onde começar. E depois de aberta a empresa, o que fazer? Muito bem. Muitos empreendimentos iniciam exatamente desta forma. A pessoa recebe uma indenização trabalhista e deseja, então, ter o seu próprio empreendimento. Eu aconselho alguns procedimentos bem importantes e trarei aqui alguns dados também. Bom, primeiro, procure um contador que ele vai ser a pessoa mais importante neste processo de abertura do seu negócio. O SEBRAE também tem algumas formas de orientar os empreendedores com cartilhas, com orientações. E é um investimento que se paga, na minha opinião. Então, ficam aqui primeiras dicas. Segundo, é importante analisar algo que a gente chama de viabilidade do seu negócio. O que é essa viabilidade do negócio? Nada mais é do que botar numa planilha, no papel, no caderno, o que seja, o que esse negócio precisará no primeiro momento. Custo de abertura, capital de giro, quais serão as despesas fixas, o que eu almejo ou espero com o volume de venda ou serviço, no caso aqui de uma oficina, quais os custos que eu terei, custos de materiais, custos de pessoal, vou trabalhar sozinho. Aí eu preciso saber, em relação à abertura, eu vou abrir uma empresa individual ou terei um sócio? Importante, às vezes ter um sócio é importante para um ficar com uma atividade, outro com outra, para ter um maior capital inicial investido no seu negócio, definir a localização. No seu caso, já está definido, que é na sua residência, mas é importante cuidar a questão de alvará. O plano de prevenção e combate ao incêndio, muitas vezes, e algumas atividades, como é o caso de oficina, que trabalhará ali com óleos, enfim, combustíveis, é necessário cuidar o PPCI. Tipo tributário, vai ser uma MEI, vai ser uma empresa do Simples, uma empresa do lucro presumido, tudo isso o contador poderá lhe ajudar. Depois, na manutenção, o que é manutenção? O dia a dia da empresa, cuidar, tem que ter o contador, os tributos, empregados, tudo isso tem que ser cuidado. Cuidar as estratégias de marketing, o produto, no seu caso, que é um serviço de oficina, mas vai incluir produtos para venda também? Os preços, quais serão os preços praticados? Terá alguma promoção de divulgação do seu negócio? Ponto, já está definido, mas também poderá fazer alguma venda online, por exemplo. Pessoas que estarão envolvidas no seu negócio e acompanhar os números. Bem importante acompanhar junto ao seu contador, onde estão indo todos os recursos do seu negócio. Então, ter as provisões, importante, depreciação, rescisão de empregados, é importante ter uma reserva para caso isso aconteça. Questão de fornecedores, impostos, estar sempre analisando e a contabilidade permitirá você corrigir os rumos do seu negócio. Bom, Ivaniro, queria te agradecer pela tua participação, pelos teus excelentes esclarecimentos e agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti